Olá amigos do canal Nordeste Centro do Mundo, estamos saindo daqui do terminal Pelópidas da Silveira, em Paulista, rumo ao centro da cidade. Você que ainda não se inscreveu no canal Nordeste Centro do Mundo, se inscreva. E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, nas redes sociais, para que você possa ver muito mais lugares interessantes que nós ainda não filmamos, né? Tudo ok por aqui, estamos atravessando a PE15, sentido Centro de Paulista. Hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, muita movimentação de carro, né? Trânsito bastante movimentado, já que a PE15 é um local de muita movimentação de carro, porque liga, né? Abreu e Lima, Paulista, Olinda, ao Recife. Aqui um posto de gasolina, com loja de conveniência. Você conhece Paulista, Pernambuco? Nós já filmamos, né? O centro da cidade. Mas, nunca é demais, né? Vamos novamente filmar o centro da cidade. Desta vez, começando aqui por essa parte importante, onde há várias empresas grandes, né? Do outro lado, o Comercial Bezerra, é isso? Logo lá na frente é o Shopping. Aqui é uma loja da Honda, né? Que vende motocicletas. É a Pernambuco Motos. Paulista tem uma população de mais de 300 mil habitantes. E aqui vai ter segundo turno. entre dois candidatos. Júnior Matuto e Ramos. Presidente do Sindicato dos Comerciários de Pernambuco. Do Recife, parece, né? Não sei se é de Pernambuco também. Mas é um cidadão bastante respeitado, né? O Ramos. Já está à frente do sindicato há mais de duas décadas. E é morador do bairro de Jardim Paulista. Portanto, é gente da gente aqui. Olha aqui umas casas antigas ali do outro lado. Mais uma tomada aqui da loja de motos. E a P.E. 15. Importante ligação do litoral norte de Pernambuco com a capital Recife. Passou um caminhão soltando fumaça escura. Eu não sei como esses caminhões, né? Desregulados conseguem passar na vistoria. Ok? Vamos entrar aqui nessa rua. Olha, gente. Nesta rua aqui existe o espaço Armazém 10. Ok? que é um local de eventos, né? E aluguéis de equipamentos para festas, para eventos. Não é isso? Espaço Armazém 10. Vamos ver se a gente pode mostrar o Armazém 10 aí para o canal, pessoal. Vamos pedir autorização. A fachada já é bastante decorada, né? Muito bonito aqui. A fachada do espaço Armazém 10. Ok? Vou pedir autorização para dar uma mostrada aqui. Um minutinho. Olha, gente. O rapaz está dizendo de que a pouco nós vamos dar o número do telefone que não é alugado nenhum móvel aqui do espaço do Armazém. Tudo, a festa tem que acontecer aqui, nesse mesmo espaço, viu? Olha aqui, cadeiras antigas da época colonial. Um espelho também, né? Muito, muito bem organizada aqui, essa casa de eventos, né? puxando um pouco para o estilo antigo, né? Colonial. Então, você que quiser comemorar o aniversário do seu pai, do seu avô, ou mesmo realizar aí uma festa de casamento, aqui é o lugar adequado, viu? Então, fica bem próximo a pé 15, ok? A ilustres, né? Castiçais, lustres e castiçais. Castiçais é isso aqui, onde você coloca as velas, né? Um banheiro bem organizadozinho, limpo, né? realmente é um espaço completo aí para você fazer o seu evento. É só entrar em contato aqui com o pessoal do Armazém 10, ok? Que eles vão providenciar o buffet, né? e a festa também. Vou perguntar aqui o rapaz, cidadão, o buffet pode ser por fora ou tem que ser obrigatoriamente daqui do do Armazém 10? Se a pessoa fizer um buffet aqui, tem que ser daqui, né? Entrar em contato aí com o pessoal aqui do Armazém 10, Félix Dias, né? Albéres Dias, é o dono, não é isso? Bem, aí é fácil, é só você pesquisar no Google que você encontra o WhatsApp deles, tá? Aí na frente tem a fachada, na fachada tem o nome do local, né? E aí é só você pesquisar no Google que você encontra. Já tomei uma aguinha aqui de graça. Bem, então você que quer uma casa para realizar o seu evento pesquise no Google Espaço Armazém 10 Albéres Dias. Tem um telefone aqui, viu? 819 na frente 8700 43 28 Olha aqui, gente, um cartório, tá? a primeira serventia notarial de paulista Gustavo Luiz Gil, é o tabelião. Fica bem aqui nessa avenida. aí o cartório pra você. Ok? Vamos mostrar essa parte aqui que tem também uma faculdade unicesumar e o CNA inglês definitivo. do outro lado, do outro lado, máquinas de costura e peças EVMAC. Nessa direção a gente vai para o centro do Recife. como é o nome dessa avenida aqui? Essa avenida você se lembra? Ok, a gente vai saber lá na frente. Ah, tem ali uma placa tem uma placa ali dizendo o nome da rua e da avenida inclusive a transversal aqui, né? Essa rua é muito importante, viu? É a avenida Floriano Peixoto. com a Travessa do Sabogir. Sindicato dos Tecelões de Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, nesse prédio antigo aqui, já funciona há muito tempo. Principalmente na época em que Paulista tinha muitas fábricas, né? De tecidos. Hoje já nem tanto. Era aqui que os trabalhadores da Hering, por exemplo, vinham reclamar seus direitos. Dava entrada aqui nos advogados para receber os seus direitos trabalhistas. Aqui, a sétima delegacia de polícia de homicídio. Aqui funcionava a secretaria da fazenda da fazenda de Pernambuco. Secretaria da fazenda agora virou delegacia de polícia. Aqui é um cartório, cartório, primeiro serviço notarial e registral. e do lado direito aqui, uma grande igreja dos mormons, igreja dos santos dos últimos dias, Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, com área de lazer, ok? Está fechada, né? Senão a gente poderia dar uma mostradazinha por dentro. Paulista, Pernambuco, Brasil. Olha aí, mais uma tomada aqui da igreja dos mormons e vamos seguir em frente. Paulista, para quem não sabe, teve um morador ilustre, né? Arthur Lundren, fundador das casas pernambucanas. Ele tinha indústrias de tecidos na Aurora que talvez a gente dê uma mostrada também, né? Vamos chegar até lá daqui a pouco. A igreja de Jesus Cristo do Santos dos últimos dias e aqui o estacionamento do Armazém Coral que fica do outro lado da entrada, né? Aqui, Neo Energia, loja de atendimento para você reclamar da conta ou parcelar. Já estamos quase no centro mesmo, tá? mais alguns passos, algumas passadas e a gente vai entrar aqui no centro de Paulista. hoje, um dia muito solarado, vamos, três e meia da tarde, quarta-feira, nove de outubro de dois mil e vinte e quatro. vamos entrar aqui nessa rua se o sol permitir, né? Porque parece que estamos filmando de frente para o sol, né? Não é bom, não. A imagem não fica legal, né? Fica contraste. Exatamente. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A praça já foi inaugurada. Passou um ano aí em reforma, mas foi inaugurada a pracinha aqui no centro de Paulista, né? Não aquela de frente à prefeitura, né? Uma outra aqui por trás, né? Loja clínica de olhos. Aquele edifício amarelo que vocês estão vendo lá no fundo é a Câmara dos... Câmara? Câmara, né? Dos vereadores de Paulista. Pronto, a praça foi inaugurada. Já tem um tempinho, né? E nós estamos, então, mostrando para vocês essa parte aqui do centro do município de Paulista, Pernambuco. Cidade do litoral norte do estado, né? Então, tá aí, a praça foi inaugurada. Tem criança brincando na gangorra. Nome da praça Papa João 23. Aí, aí, estacionamento, tudo legalzinho, né? Bonitinho. Ficou pronta a praça, tá? Depois de muito tempo de reforma, acho que ficou mais de um ano. Finalmente, terminou. Deve ter terminado antes das eleições, do primeiro turno. mas é da outra vida, né? A cidade, uma praça como essa, né? Dá outra vida, realmente. Olha aí, mais uma tomada aqui. Gente, uma praça dessa, né? Dá outra vida ao local, né? As pessoas têm gosto de sair de casa pra vir pro centro, né? Gastar aqui no comércio. Vamos entrar aqui numa rua. Essa parte aqui de Paulista é só ótica, viu? aqui uma empresa de produtos químicos, de limpeza, né? Mas, ali, jane ótica, ótica xalom, ótica manancial, é aquilo que a gente falou. Essa parte aqui é ótica uma atrás da outra. olha aqui, como é o nome dela? Rua da Matinha. Rua da Matinha, rapaz aí. Tá vendo tudo aqui. Diretamente do centro de Paulista, Pernambuco, Brasil. Estamos aqui na Rua da Matinha. Beleza. Beleza. Eu tava dizendo aqui que esse setor aqui é o setor das óticas, né? É uma... Foi ali que eu fiz, foi ali que eu me consultei com a... com a oculista, eu acho que ela é oftalmologista, fica naquele prédiozinho ali, né? Um abraço aí pra vocês. Uma lojinha de modas. Entendeu, pessoal? Então, tá organizado aqui o centro, sim. Não tá tão bagunçado, não. Tá mais organizado, inclusive, tiraram os camelôs aí da... da avenida... Nessa rua que é o Calçadão, né? Ruas principais aqui do centro. Lá o rapaz fazendo a tapiocazinha, né? Bonita. E aqui a Duque de Caxias, né? Calçadão. E passava ônibus, Kombi, carro. Agora é apenas um... um calçadão, mas já estão começando a invadir ali, ó. colocando ali barracas aí pra vender celular, lanche. É, não tava assim, não, né? Mas, aos poucos, os camelôs começam a invadir aqui o espaço. Que é do pedestre, né? Então, passa a ser... a dividir com os camelôs. vamos em frente, que atrás vem gente, né? Aí, centro de Paulista, estamos na direção do Casarão dos Lundrem, que é uma área preservada, tá? em homenagem ao fundador das casas pernambucanas e dos tecidos paulista. Olha aí, casa do bolo, bem frequentada, tem fila pra comprar, Deve ser bom o bolo, né? Tem fila. Pois é. Nordeste, centro do mundo é o canal, viu? É o único canal que mostra as ruas que são pouco transitáveis, seja aqui, seja no Recife, seja onde for. Os outros canais limitam-se a mostrar apenas as vias principais e os pontos turísticos de determinada cidade. A gente mostra tudo, né? Tudo que for de bom, é claro. Aqui, mais uma via principal, aqui sim, passam os ônibus, né? Que vêm dos bairros Jardim Paulista, Paratíbe, à minha direita aqui, você encontra a área preservada aqui, né? Em homenagem ao fundador da Companhia de Tecidos Paulista e Casas Pernambucanas também, né? Famosa no Brasil inteiro. Mais paulista pra você. Bem, aqui é um mercado novo, nós vamos perguntar o nome desse mercado que tem muita loja fechada, né? Muita loja fechada, inaugurou aqui uma lanchonete, na verdade são duas lanchonetes aqui, né? Vamos subir aqui. Recém-inaugurado, tá? Por enquanto, fui ocupado só com lanchonete. Dei uma ótica, perguntar pra moça aqui. Como é o nome desse mercado? Eu não sei. Não sei. É boxe novo. Boxe novo. Não tem nome ainda esse mercado. Ainda vão batizar, viu? Ainda vão batizar o mercado aqui. Mais conhecido como boxes novos. É, tem algumas lojas já, viu? Funcionando. Tem uma banca de revista, né? Banca de revista. Olha, o Diário de Pernambuco ressuscitou, ó. uma banca de revista aqui, nos boxes novos. Tá escrito aqui. Aqui tem uma placa, viu? Prefeitura Municipal de Paulista, Secretaria de Infraestrutura, Centro da Mulher Empreendedora e Centro Comercial Manuel Salvador de Araújo. Prefeito Ives Ribeiro. Prefeito Ives Ribeiro. Inaugurado em junho. É grande. Olha aqui, ainda tem essa parte aqui para ser inaugurada, quer dizer, os boxes, né? são vazios, naturalmente, quem vier para cá vai ter que pagar uma taxa para a prefeitura, né? Já que é um mercado público, tem que pagar uma taxa. Bar Central está aqui agora, pessoal. É, ficava naquela outra praça lá do centro, de frente à prefeitura, veio para cá, deve abrir mais à noite, ali na frente do Banco do Brasil e aqui a praça onde acontecem os eventos. Olha aqui a vista aqui do mercado. Ok? E aqui o Banco do Brasil antigo, viu? Não pense que esse prédiozinho que parece ser moderno é novo, não. Essa agência do Banco do Brasil tem praticamente uns 40 anos, viu? Ou mais, tem mais, tem mais. Uns 45 anos, por aí. Uma tomada aqui do da praça, né? E aí se você daqui de Paulista, com certeza você já veio por aqui, né? Aqui essa praça acontece os eventos, né? O Paulistar. Nessa área aqui que você está vendo o estacionamento, acontece o grande evento junino chamado Paulistar. É um evento também bastante conhecido, né? Aí a bela agência do Banco do Brasil no centro do município de Paulista. Aqui, pessoal, no mesmo prédio do Banco do Brasil você encontra a Receita Federal Agência de Paulista. Então, se você quiser saber onde que fica é só vir aqui, ó. Do Banco do Brasil que do lado é um anexozinho aqui da Receita Federal. Paulista Pernambuco Brasil mostrando aqui mais um pouco dessa cidade aqui vizinha, né? De Abreu e Lima que inclusive Abreu e Lima já pertenceu, né? A Paulista houve a emancipação uns 40 e poucos anos atrás e Abreu e Lima se tornou uma cidade livre do município do Paulista. Veja que área grande essa área aqui preservada, né? Em homenagem aos Londres. Ali o Casarão dos Londres, né? Em estilo nórdico, né? Alemão sueco é onde ele morava, né? É uma pena que eles não abrem pra visitação é uma pena porque realmente é um espaço muito bonito aqui. ali na frente no prédio azul naquele casa antiga ali funciona o complexo policial de Paulista. canal nordeste centro do mundo mostrando paulista pra você com narração da outra vez usamos um fundo musical com músicas cedidas pelo próprio Google, né? YouTube YouTube aí as casas que os lundres moravam escritório eu acho que esse prédio mais alto, né? funcionava o escritório da companhia de tecido paulista tá aí o casarão pra você que na verdade aqui já é um edifício, né? não é difícil mas eles chamam de casarão o que é que se pode fazer? aqui é o setor bancário de paulista apesar de que tem banco, né? dentro do shopping de paulista caixa econômica fica lá mas já passamos pelo banco do Brasil aqui você tem o outro banco banco do nordeste e mais à frente o Bradesco essas barraquinhas de lanche aqui também são bastante antigas viu? aí pra quem quer receber o seguro desemprego da entrada, né? um seguro desemprego ou procurar emprego você vem aqui pra agência de trabalho que agora tá com o nome de Secretaria de Desenvolvimento Econômico Agropecuária e Pesca Central de Oportunidades de Pernambuco aqui funcionava, né? funcionava um quartel do Exército pronto Bulevar Paulista e lojas casas pernambucanas que agora mudou de nome é só Pernambucanas por aqui você entra na loja, né? pronto, gente é isso aí mostramos pra você mais um pouco de Paulista você pode até reclamar ah, mas não mostrou o shopping? nós fizemos dois vídeos ou três três vídeos dentro do Shopping Paulista é só pesquisar no canal aí que você vai ver ele por completo aqui a sessão AB subsessão de Paulista Colégio Menino Jesus aqui a minha direita né? essa escola Menino Jesus né? é muito famosa me parece que é a maior escola de Paulista juntando Abrelima Itamaracá Igaraçu não tem escola maior do que essa aqui não escola particular né? Menino Jesus pra você que não conhecia nunca viu a fachada da escola Menino Jesus tá vendo agora ok? muito bonita inclusive nas cores azul vermelho e branca olha aqui novamente pra vocês a fachada do Menino Jesus da escola Menino Jesus ok? essa escola aqui deve ter né? curso deve ser das primeiras séries até o ensino médio eu acho se você quiser ter mais certeza faça uma pesquisa tá? o nome da escola é escola Menino Jesus aqui tá abreviado né? mas é Menino Jesus faça uma pesquisa né? pra colocar seu filho aqui na escola saber quais são as séries que você pode matricular um menino ou uma menina